E um senhor foi vítima de um atropelamento, foi na área central e o condutor do carro fugiu do local. O atropelamento foi na rua Minas Gerais, próximo à rua Sergipe. O senhor José Menezes dos Santos, de 60 anos, ficou ferido depois de ter sido atingido por um carro e foi socorrido pela equipe do SEAT. Soldado Magno, qual que são as condições de saúde dele? O senhor José aí apresenta um ferimento cortocontuso, região de mento, do queixo, aproximadamente uns 5 centímetros. O senhor José Menezes apresenta forte algia aí na região lombar, região de coluna e região de tórax também, sentindo bastante algia, a princípio sem sinais de fratura. Vocês chegaram ali, o carro que se envolveu no acidente já não estava mais? Não, ali os populares estavam bastante revoltados até por isso. O veículo atropelou e acabou parando, olhou e acabou até xingando esse senhor aí e acabou evadindo-se do local. Apesar de ser um atropelamento, foi uma colisão de baixo impacto? É, de baixo impacto, causou aí apenas esse ferimento na região do queixo ali que mais preocupa. Trânsito no centro da cidade é uma loucura, principalmente nessa época agora, logo após o pagamento, muita gente andando, os motoristas também impacientes, tem que tomar bastante cuidado, né? É, exatamente, ficar bastante atento ao semáforo, ali é uma rua bem sinalizada, né? E possivelmente se o senhor é uma falta de atenção aí, acabou atravessando aí onde foi acolhido por esse veículo aí. Trazido a UPA do Jardim do Sol, mas para ficar em observação não tem fratura. É, exatamente, no princípio não tem fratura, vai ser feito o raio-x mesmo assim e ir para a estrutura aí nesse ferimento na região de Mento. Olha, independente de quem esteja errado nesse acidente, eu acho que o mais sensato a se fazer é o motorista parar. Parar e prestar socorro, entendeu? Eu não, para mim é inconcebível você se deparar com uma situação dessa, de que um motorista bate no pedestre, pode estar certo, o semáforo pode estar aberto no motorista, o cara estava passando fora da faixa do pedestre, para mim é indiferente. Acho que o mínimo que um ser humano deve fazer. Se envolver em acidentes, pelo menos pare. Ah, mas o cara estava tranquilo ali, cara, não interessa, para lá, chama o trânsito, chama a polícia militar, melhor coisa a se fazer, cara. Só que, olha, cada dia é pior, cara, cada dia que passa a gente vê esse tipo de incidente sendo registrado na cidade. Cada dia mais. Porque, para qualquer um lá mesmo, né, até acontecer com alguém da sua família. Você não faz para os outros o que você não quer que façam com você. Você imagina, de repente, numa situação dessa, o cara atropelar o teu filho, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe e fugir do local também. Você sabe o que vai acontecer? Daí lá na frente você vai refletir, poxa vida, lá atrás já atropelou uma pessoa e fugiu do local, fui embora. Não tive a humildade de parar e prestar socorro. Eu estava certo, mas era o mínimo que eu deveria fazer, era ligar no 93. Entendeu? Tomara que nunca aconteça com alguém da sua família. Mas se o dia acontecer, você vai refletir bastante sobre a sua atitude de hoje.